Ócio em grego arcaico é escolé, escolé, que gerou em latim a palavra escola. As pessoas que não têm de trabalhar estão livres para pensar. Escolé. Tem gente que tem ócio e tem gente que não tem ócio. Quem não está no ócio está na negação do ócio. Se em latim a percepção é outra, a ideia permanece a mesma. Olha que coisa interessante. Há pessoas, vou usar o latim agora, que estão no ócio. Você sabe que o T latino tem som de C. Há pessoas que estão no ócio e estão aquelas que estão no não ócio, que é o nec ócio. Isto é, o negócio. Se você está no negócio, você não pode estar parado, você não tem escolé. Por isso que a filosofia é fruto do ócio. Atenção, não confunda ócio com vagabundagem. Preso não tem ócio. Desempregado não tem ócio. Ócio é tempo livre de escolha. Tempo livre de escolha. Quarta-feira agora é feriado em São Paulo. Menos para quem trabalha na Livraria Cultura. Porque não tem ócio, está no negócio. Vários de nós o que faremos na quarta-feira? Nada. Fazer nada significa nada a fazer? Não. Significa escolher o que vai fazer. Isso é ócio. Ócio não é vagabundagem. Eu nunca me esqueço. Até escrevi isso no livro. Acho que no... Não nascemos prontos, não me lembro. Lembra de um quadrinho, de umas tirinhas que tinha, que publicava no Estadual, chamado Frank e Ernest? Que eu acho maravilhoso. Maravilhoso. E tem uma que eu acho magnífica, que o Frank vira para o Ernest e fala assim, Ernest, nós somos vagabundos. Ele diz, não. Nós não somos vagabundos. Vagabundo é quem não tem o que fazer. Nós temos, só não fazemos. Então, ócio não é a ausência do que fazer, é a escolha do que falar. E a filosofia, de fato, ela é algo que está marcada pela capacidade de ócio. Ócio não é vagabundagem. É você dedicar uma parte da tua existência e uma parte do teu tempo de vida, aquilo que os inglês chamam de time life, dedicar uma parte da tua vivência a pensar sobre o sentido. Aqui tem uma encrenca. Alguns acham que filosofia é sinônimo de delírio. Que basta começar a delirar que você já está filosofando. Claro que não. Há um grande professor de filosofia da USP que faleceu muito jovem, maravilhoso, um especialista em Rousseau, chamado Luiz Roberto Salinas Fortes. Tem uma belíssima obra sobre Rousseau. E o Salinas dizia, cuidado, há pessoas que acham que basta começar a delirar e já está filosofando. Ao contrário. A filosofia é um pensamento sistemático, metódico, sobre a realidade, sobre seus porquês. Não é que você senta, bebe alguma coisa, fuma alguma coisa e aí começa a filosofar. Ao contrário. Claro que você eventualmente pode até fazer isso. Algumas pessoas o fazem. Mas ainda assim, a filosofia não é piração. Ao contrário, você tem que pegar uma questão e levá-la à densidade do raciocínio. Refletir sobre ela. Por que fazemos o que fazemos?